E agora nós vamos até a região do Vale, porque o Marco vem agora com a informação de mais um caso de maus-tratos de um cão encontrado dentro de uma caixa de papelão ali em Pomerode, né? Foi no último domingo. Marco Aurélio Júnior, um ótimo início de semana, uma boa noite de segunda-feira. A informação ao vivo é contigo. Olá, Zanotto. Uma ótima noite a você e a todos que assistem Cidade Alerta Santa Catarina. Exatamente. Mais um caso suspeito de maus-tratos aos animais. A denúncia foi feita pelo morador após ele se assustar, por um morador ali na cidade de Pomerode, após ele se assustar com uma caixa de papelão que estava na frente da casa onde ele mora, no bairro Texto Rega, ali entre as ruas Presidente Costa e Silva e a rua Vitória. Quando ele foi verificar do que se tratava, o que era essa caixa de papelão, ele encontrou um cachorro morto dentro dessa caixa, essa caixa que ainda estava envolta por dois sacos de lixo e encontrou ali dentro, então, um cachorro morto. Segundo esse morador, o cachorro já estava em estado de decomposição e o que chamava a atenção era o mau cheiro que estava ali ficando, saindo de dentro dessa caixa. Infelizmente, ele acabou se deparando com essa situação, esse cachorro em frente ao terreno da casa onde ele mora, no bairro Texto Rega. Esse caso, inclusive, chegou na manhã de hoje até a polícia civil ali da cidade de Pomerode, que afirmou que vai investigar esse caso, em que, inclusive, vai pedir para exumar o corpo do cachorro para verificar se há sinais de maus tratos. Inclusive, a gente conversou aí com a delegada Antônio Godói, que explicou um pouco mais sobre como vão prosseguir essas investigações. Anota, acompanha. Caso se comprovando que houve realmente maus tratos para esse animal, nós iremos instaurar um inquérito policial para apurar os fatos e aí investigaremos através de câmeras de segurança, testemunhas, pessoas, para que a gente possa realmente chegar ao verdadeiro autor. Fico pensando aqui, quando o delegado fala, né, Omar, que você também mencionou, que ainda vai ser investigado se há o crime de maus tratos ou não, embora o animal está morto, a dúvida que me vem é justamente se a polícia está esperando para saber a causa da morte, né? Se foi somente o abandono de um animal morto na caixa de papelão ou se esse animal aí sim passou por uma tortura, passou por maus tratos, o que ocasionou a morte do cão. Deve ser isso, né, Omar? Exatamente, Anota. Até eu conversei com o delegado, ele me informou que ainda essa semana eles vão descobrir aí a causa da morte, se foi por maus tratos ou não. Inclusive, apenas após eles descobrirem, né, se há maus tratos, após ter aí a materialidade dos fatos de algum crime ali no local, é que eles vão investigar aí por câmeras de segurança, o que que possa ter acontecido e também buscar a autoria desses fatos ali na cidade de Pomerode, Zanotto. O que acaba me gerando uma outra dúvida. Sabe qual, Marco? Não estou dizendo que você tenha que dar resposta, tá? Mas é só uma dúvida que eu tenho até para a gente buscar em próximas reportagens. Por quê? Se for constatada, por exemplo, a morte por causa natural do cachorro, então ela não configura maus tratos. Mas e abandonar o corpo, né, do animal? Porque quem tem cachorro tem que se responsabilizar quando acontece a morte, né? Ou faz ali mesmo quem tem casa, quem tem quintal, um espaço que possa enterrar ou procura aí, tem crematórios, tem clínicas especializadas que vão dar o destino correto ao animal depois que ele perde a vida.